A Escolinha de Goleiros, criada há seis meses em Poços de Caldas, recebeu no fim de semana uma visita especial, o goleiro Aranha, que atualmente joga na Ponte Preta. Em primeiro lugar o convite do Marcelo, que é um amigo que eu tenho de anos, já tenho alguns anos de amizade. Ele me fez esse convite, me falou sobre o projeto, achei muito interessante, muito válido, aí vim conhecer, espero que a minha presença possa contribuir de alguma maneira. O projeto de treinar goleiros foi idealizado por Marcelo Rodrigues, que conhece bem as técnicas de quem joga nesta posição. Numa viagem junto com o professor Pelezinho, que é da Curimbaba, que já existe um projeto com a Iorim, eu falei com ele, dei a ideia para a gente montar esse projeto, de ter um professor aqui, que conhecesse a posição de goleiro, e aí a gente acabou sentando, conversando, e hoje o projeto tem seis mesas, e a gente tem hoje garotos que jogam aqui de Poços de Caldas, temos garotos de areado, temos garotos de machado. Junto com o Marcelo, Pelezinho, que já trabalha com este esporte na cidade, resolveu abraçar a causa. A gente não está fazendo goleiro para nós, não, estamos fazendo goleiro para a vida, para formar cidadão, para formar meninos, que às vezes o goleiro hoje é diferente de um menino de linha, ele tem que ter treino específico, ele tem que ter um trabalho diferente, e isso nós estamos tentando oportunizar. Um talento revelado por aqui é o Renan Antunes. Aos 10 anos, o garoto já foi aprovado para jogar na base do Santos. Aí eles chamaram para eu ficar uma semana lá, aí depois eles já chamaram para eu morar lá, e agora eles querem que eu vou morar lá. Foi uma emoção muito grande, a gente nem esperava, ele foi fazer um jogo, e a gente não esperava que ele ia, sabia que ia ter uma peneira, mas a gente não imaginava que ele ia passar. E aí veio a grata surpresa, que falaram que ele tinha passado, e depois já agendaram para ele ficar uma semana lá para avaliação. Além da visita do goleiro Aranha, a escolinha também recebeu a visita de outros jogadores, garotos que já estão em times profissionais, e que hoje vieram dar incentivo aos colegas que estão começando. Tive uma grande preparação, que foi aqui na escolinha do professor Pelé e com o Adalto, né, e poder voltar e ver essa escolinha crescendo, agora com a visita do Aranha. É gratificante olhar para esses meninos, saber que eles podem também, né, mostrar para eles que eles podem, que eles conseguem o sonho deles, e é isso, é muito bonito ver essa festa toda com os garotos e Aranha, é legal ver a escolinha crescendo cada vez mais. Vim aqui, reencontrar os amigos, ver a escolinha, porque fica lá, dá bastante saudade, né, aí vem, reencontra os amigos, é muito bom. Foi um dia de muita alegria, tanto para os meninos que puderam conhecer pessoalmente o ídolo, quanto para o próprio Aranha. Que acreditem no sonho, não deixem de se dedicar, tanto no futebol, quanto fora do futebol, no estudo principalmente.